Fala pessoal, tudo bem? André aqui, sentando mais o seu Games, um canal de gameplay onde a gente posta lançamentos, demos e jogos em acesso antecipado para todos os gostos e estilos. E a gente vai conferir agora New Joy Mac Coverman Ninja. Mais informações estão na descrição desse vídeo e se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito, continuar recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, dê seu like, seu comentário, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Arcade, novo jogo. Aqui a gente pode escolher um personagem, o Joe ou Mac, eu vou escolher aqui e pode jogar cooperativo também. Vai ter uma abertura, vamos ver. Os homens das cavernas, um monte de flinkstones. Olha lá. Coitadas. Ele está arrastando aí, quase não está dando conta de arrastar dele. Oh, meu Deus do céu. Acorde. Agora é nóis. Com o X a gente ataca, né? Com o X. Ah, e o A pula. E a movimentação aqui é normal, né? O padrão do stick. E se ficar segurando o X, ele solta um golpe maior. Ah, se pular na cabeça também dá certo, ó. Se pular na cabeça dá certo também. Vem cá, cara. Eu não sei de onde que eu levei dano não, mas eu levei. Detonamos. Quando ele está em cima de um dinossauro aí. Ah, ele muda os tiros dele também, ó. Ele muda os tiros dele também. Tem um cara numa moita ali, mano. E agora? O que a gente faz aqui? Vamos pular na cabeça deles aqui. Aí, deu certo. É um cara com a pedra ali, mano. Você não vai me acertar, não. E acabou me acertando. Ah, eu quero pegar isso daqui. Deve ser um tiro... Ah, é um tiro novo. Ai, me acertou. Nossa, velho. Será que nós não vamos conseguir matar na primeira, não? Eu estou achando que não. Ai. Ai. Meu carinha ficou parado ali. Não sei porquê. Ele matou a gente. Ele matou a gente e começa de novo, mano. Oh, meu Deus do céu. Mas agora a gente mata ele. É, talvez no cooperativo fique um pouco mais fácil, né? É isso aí, mano. Se eu pular mais alto... Ah, é só pular mais alto, ó. Agora tem aquele tiro novo. Novo não, né? Isso aqui a gente já conhecia. O que é isso? É uma pimenta? Ah, a gente pegou uma pimenta aqui, ó. Fica doidão, ó. E nada faz mal pra gente. Ah, tem um bumerangue ali. Vamos pegar ele. Pra testar, né? Testar. Ah, ele está com maior. Caramba, eu não vou pular nessa... E bugou ali. O cara ficou correndo bugadinho ali, ó. Ah, peguei o outro aqui. Queria usar o... Ai. Ah, de vez em quando ele... Ele que parou ali agora. Não sei por quê. Hum, me acertou. Mas agora eu acho que a gente mata ele, hein? O cara está bugadão lá ainda. Ai, ai. Não vai matar, meu Deus. Aí, matamos. Eu sabia que nessa a gente ia conseguir. É claro, né, cara? O que a gente ganha? A nossa recompensa é um beijo da madame. Agora a gente vai pra fase 2. São muitas fases? Não dá pra ver. Não dá pra ver se é muitas fases. Ah, esse tiro aqui é legal, hein? Esse tiro dele aqui é legal. Quando a gente joga, fica rolando, né? Principalmente nessa fase aqui. Ai, nossa. O dinossauro veio na nossa... Aqui, outra pimenta. Essa pimenta é bom. Isso daqui é o quê? Ai, nossa. Ah, esse aqui ele está com fogo. Esse aqui ele está com fogo. Ai. Hum, eu achei que aquilo ali a gente podia subir em cima. Pode não. Achei que aquilo... Ai, eu peguei agora o... Boomerang. Deixa eu quebrar isso. Ver se ele me dá uma arma melhor, esse cara. Ah, é o mesmo, né? É o mesmo. Já? Já é chefe, já. Acho que a gente vai conseguir. Ah, a gente conseguiu. Conseguiu. Esse foi mais fácil do que aquele outro lá, né? Foi bem mais fácil que o outro. A gente vai receber o beijo da... Da donzela novamente. Agora temos que escolher um lado, né? Vamos lá. Nossa, eu vou escolher o lado A. Ah, eu achei que a gente... Nossa Senhora. Essa daqui, essa fase é de ficar subindo. Uma linguiça aqui. Vamos pegar essa linguiça. E agora tem até... Tem até... Tem até marimbonda agora, mano. Vamos pegar esse daqui. Esse tiro aqui é bom. Hum, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar quebrar esse daqui primeiro. Aí, deu certo. Esse tiro dele aqui é bom demais. Olha esse doidinho aí correndo atrás da gente. Eu não vou pegar esse não. Vou deixar esse daqui mesmo. E aí... Tá vindo bem. Nossa, a gente tá levando muito dano aqui. Eu nem tô vendo levar esse dano. Eu nem tava vendo levar esse dano. Ah, e aí já era. Não, ainda não foi não. Acertamos a primeira vez. Ó, o bicho veio aqui. Cadê ele? Ai, doidinho. Nossa, esse vai ser mais difícil, hein? Ai, matou. Ai, agora eu nem... Não tive nem noção. Falei, andei pra que lado que esse doido vai vir, velho. Ah, a gente volta com a nossa arminha de novo, mano. Vamos mais susto aqui, né, mano? Vamos mais susto. Ai, acertou de novo. Cara, subir nesse lugar aqui é difícil, hein? É muito difícil. A gente tem que escolher os lugares certos de subir aqui. Essa aqui já era, né? Essa aqui já era. Essa aqui já era. Essa aqui tem que saber o lugar certo de subir, né, mano? Vamos, vamos. Vamos mais calmo aqui. Vamos deixar eles virem primeiro. O cara vazou. Vamos ver esse lugar aqui. Beleza. Agora vou vir nesse lugar aqui. Vou escolher os lugares certos de vir aqui. Essa arminha aqui pra esse lugar parece que tá melhor, hein? Vamos quebrar essa... Ai, ai. Nossa, eu achei que ele ia me acertar. A gente comeu um alho ali. Tem vampiro aqui. Eu vou detonar esse cara aqui. Não vai dar pra gente pegar aquela abóbora. Agora não. Deixa eu subir aqui. Tá indo bem. Ah, outro desse, cara. Vamos subir aqui. Vamos quebrar esse daqui. Beleza. Esse cara vai vir acertar a gente aqui, ó. Sabia? Vamos quebrar. Vamos aqui. Vamos na maciota. Ah, vamos pegar isso daqui. Ela é mais forte, né? De novo a mesma. Agora vamos subir, quebrar. Eu tô indo na maciota total aqui, mano. Agora a gente detona esses caras aqui. Aquela hora eu fui subindo sem saber, né? A gente foi bem agora. Acertei pelo menos uma. Ele vai vir por baixo agora. E agora ele vai vir trazendo uns ovos aqui. Hum, me acertou, safado. Agora ele vai vir por baixo, né? Ah, e veio de novo. Hum, dessa eu não sabia. Aí já era. Ele é difícil, né? Ele é difícil. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game. E se puder, inscreva-se no canal. Se você não for inscrito, continua recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, dê seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau.